Atirando no aberto assim, fudido. Ah, lá no Harry Potter. Embaixo do Harry Potter. Tu caiu não, né? Não, tem um... Isso, tomou dói, Harry Potter. E tem em cima já, véi. Tem um lá em cima. Tá. Na árvore. Lá no N. Vou pegar uma casa, o Didi. Tá, pode pegar. Tá no Harry Potter. Caiu. Boa. Foi pra trás do... Ainda de lá. Caralho, véi. O cara conseguiu sair, véi. Consegui ir pra lá. Vou dar uma roxada, véi. Tem no Harry Potter? Não, mas eu abri lá, pô. Tem lá dentro. Lá dentro da porta. Lá dentro. Em cima? Não, embaixo. Tá embaixo, né? Tá embaixo. Tô rushando também, relaxa. Vou tacar uma gaela lá, tá? Tatei, ó lá. Explodindo. Tô olhando aqui do segundo andar. Caiu. Boa. Tem mais. Tem mais. Ó, smoke deles. Cuidado, Didi. Cuidado, Didi. Tô longe, véi. Você tá muito fora da nossa mesa. Finalizei já. Tem... Vou botar aí dentro. Tem um cara aqui pra cima, eu acho, véi, não? Ou tá aí dentro. Ele tá pra cima. Ou tá lá dentro.